Primeiramente, boa noite Calil, parabéns pela vitória de vocês hoje, eu me chamo Gabriel Mansur, sou repórter no Valor Antizone Eu queria começar perguntando sobre esse confronto de modo geral de hoje No primeiro mapa o Pancada fez uma rodada que mudou toda a história da Heaven A partir daquele momento vocês perderam as rodadas em sequência e o mapa consequentemente Foi o nervosismo o que passava pela cabeça de vocês naquela hora? Então, o que passou ali foi que a gente ficou, depois desse round a gente sentiu um pouco E a gente ficou meio afobado tomando as decisões depois desse round Esse round foi absurdo do Pancada Mexeu com a estrutura do time em questão de afobação Porque a gente estava meio afobado para finalizar o jogo rápido Porque se não me engano estava 11x6, algo assim Então foi mais ou menos isso Entendi A recuperação no segundo e terceiro mapa demonstrou uma grande resiliência de vocês O que mudou na equipe naquele momento ali, nos bastidores e também com a entrada do Xande Nesses últimos jogos, que tem feito essa diferença nos momentos tensos? A entrada do Xande foi muito boa porque além dele ser um jogador muito bom Ele traz esse ânimo, esse up para a gente no ambiente do time Quando a gente está perdendo, quando a gente está ganhando e coisas assim E eu sinto que também a gente não deu uma caidona Porque desde o primeiro mapa a gente estava sentindo que a gente estava superior A eles em entendimento do jogo O Manito estava dando uma calma muito A gente sabia o que estava acontecendo exatamente no jogo, sabe? E acho que isso deu uma confiança para a gente Para a gente olhar os próximos mapas também Porque a gente também estava sentindo que a gente estava na frente Pode crer Eu não sei se você sabe, mas a FURIA nunca havia vencido um mapa da Laude Assim como a Laude nunca havia perdido contra times brasileiros Você vê alguma importância nesse tipo de retrospecto? Você se sente bem quebrando um tipo de retrospecto como esse? Sim, sim, eu me sinto muito bem Porque além deles não perderem contra brasileiros Eles, pô, quando a gente jogava contra eles desde o Brasil e até no Américas passado A gente não fazia 4 ou 5 rounds neles, sabe? Tipo, era um bagulho absurdo assim Eles tinham muita confiança contra o time brasileiro E eu fico muito feliz de estar ganhando contra eles Dessa forma Que nem eu te falei A gente estava se sentindo superior assim no jogo Quase o tempo todo Perfeito Vocês ainda jogam contra o MIBR Que já está eliminado, né? E contra a Leviathan Do Aspas que está no topo da tabela Como manter o mental O foco E não encontrar essas dificuldades de nervosismo Na sequência com essas partidas tão diferentes Com uma pessoa Com um time que está ali no topo da tabela E um time que está ali no fundo da tabela Eu sinto que a gente só tem que Mano, manter uma linha de raciocínio E tipo Não ligar assim Muito pra isso Se ele está no topo Ou está lá embaixo A gente tem que somente se preparar contra esses times Estudar eles E é isso Independente se eles estão mandando muito bem ou não E a gente também está vivendo dessa vitória Que vai dar um gás pra gente Eu sinto que a gente vai jogar Muito bem contra esses outros dois times E fazer o nosso Praticamente fazer o nosso E não ligar muito Se eles estão ganhando tudo Ou algo do tipo Certo No início da temporada As três equipes brasileiras se formaram E vieram pro campeonato com algumas mudanças Mas o ano não pareceu tão promissor Quanto a gente esperava no início da temporada Nesse momento a gente se encontra com dificuldades Até pra se classificar pra esses playoffs Assim Brigando entre si mesmo Pra conseguir essa classificação Vocês quando começaram o ano Assim Esperavam que fosse ser tão difícil Pra gente Pra os brasileiros No campeonato? Eu acho que não Sendo sincero até pela gente Porque a gente começou o ano 05 E eu acho que isso Inclusive atrapalha muito a gente Nesse mundo split Mas Eu acho que não Eu senti A Laude tava muito boa Eu pensava que eles Iam amassar Desde o primeiro split E a gente também A gente tava muito confiante A gente E a gente não imaginava não Que ia ser tão ruim Pros brasileiros Pra finalizar E também manteve o bom desempenho Como explicar assim Esse bom desempenho Depois dessa volta Depois desse retorno Pro campeonato O que mudou pra você Nesse momento? Eu acho que é o jeito Que a gente tá jogando Eu também tô me dedicando Muito ao jogo Sendo sincero Tô me dedicando muito mesmo E eu acho que E por causa do time também O time tá Tá mais entrosado E isso facilita Com que alguns jogadores Se destaquem Por exemplo O MW hoje O MW hoje matou 71 No dos mapas Tá ligado? E eu acho que Que isso Faz com que Certos jogadores Em partidas Diferentes Se destaquem É E é isso E é isso